E aí povo de Deus, como vocês estão? Hoje nós estamos iniciando uma nova modalidade agora aqui pelo YouTube em forma de vlogs, então hoje é o nosso primeiro dia gravando aqui pra vocês, somos novos nisso, então com certeza nós vamos cometer alguns erros e espero que vocês gostem a gente optou por fazer dessa forma porque a gente sempre tem vontade de desenvolver alguma coisa no YouTube, porém essa questão de edição de fazer as coisas assim com muita formalidade demanda muito tempo e um tempo que a gente não tem devido a nossa rotina, a casa, o serviço da casa as crianças, então a gente optou por essa modalidade de vlog pra mostrar mais a nossa vida como ela realmente é sem muita cerimônia, do nosso jeito, simples espero que vocês gostem e que vocês fiquem aqui com a gente se inscrevam aqui no nosso canal cliquem no sininho pra receber sempre a notificação quando a gente colocar um vídeo novo a gente pretende colocar um vídeo novo com bastante frequência de dois em dois dias mas vamos ver se vai ser possível se isso vai caber na nossa rotina hoje eu não consegui gravar falando ali pra vocês qual seria o que a gente tava indo fazer e tal, que a gente saiu hoje não é uma coisa que a gente faz com frequência ainda mais sair assim o dia todo igual foi hoje mas tinha algumas coisas pra fazer e eu fui com as quatro crianças é sempre muito bom eu sempre gosto muito é desafiador sim mas eu gosto bastante então hoje a gente foi fazer a matrícula da Bia na catequese e a rematrícula do Gustavo depois a gente foi comprar um cubo mágico pro Gustavo passou a fazer um lanchinho e retornou pra casa com eles então acompanhem esse nosso primeiro dia de gravações espero que gostem a gente se inscreva no canal Chegamos aqui na igreja A gente vai fazer a rematrícula do Gustavo na catequese E a matrícula da Beatriz A Alice, como sempre, dando um show E o Miguel não vê a hora de andar pra começar a dar um show também, né Miguel? Esses são os vídeos do Miguel A igreja tá em reforma As celebrações estão sendo aqui no pavilhão A Beatriz sempre com a Alice no colo A gente fala, larga essa menina Você vai ficar com problema na coluna Não é nada Vamos entrar aqui na Secretaria da Igreja agora Comprar uma bíblia pra Beatriz, que ela vai precisar Em casa tem um monte de bíblia Porém, todas elas já estão um pouco usadas Então eu queria comprar uma bíblia nova pra ser a bíblia dela mesmo Onde é que você encontrou? Onde é que você encontrou? A Beatriz vai lidando, gente? Aquele dia ele veio no meu palco e falou, né? A gente já me envia a mensagem Oi, oi Oi, oi Como é que é o nome dele? Miguel Miguel Oi, Miguel Tem prática pra cuidar Eu não tinha prática pra cuidar Sai correndo por aí, Miguel Deu uns gritos aí Ai, que fofura Deixa eu ver Gente, eu não tinha prática pra cuidar E aí Gente, eu acho que as pessoas gostam Muito bom Então, eu vou mostrar Mãe 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 Minhas orações especiais Ah, que lindo Olha essa aqui Minhas orações de criança Bonitinho isso Então minha bíblia tem o que? Essa aqui não está com isso daqui Não sabe que não Esse aqui Caminhando com Jesus Olha, legal, sabe? Devolucionário e infanto juvenil É delicada A vida cristã inicia com as orações Que aprendemos quando crianças Caminhando com Jesus traz todas as orações e ensinamentos E que precisamos para iniciar o caminho da fé Olha esse Deixa eu ver o teu livrinho que você comprou Olha, você já comprou o livrinho Minhas orações especiais Uau Serra, serra, serra do Serra, o pato do Mãe, serra, serra, serra do Serra, o pato do Estava, o que são aqueles santos do que ensina? É, Beatriz, aquele santo Que foi o santo de cada comunidade Porque ali tem o Cristo Rei Da matriz, porque a nossa comunidade é da matriz E o padroeiro é o Cristo Rei E tem lá, é Arroz, padroeiro de São Paulo É, é Arturo, padroeiro de São Paulo É, aí tem Cinquenta, não sei quantas comunidades E cada comunidade tem o padroeiro Conseguimos fazer a matrícula da catequese da Bia A matrícula do Gustavo É, a Beatriz ficou super animada Ele pegou a carteirinha dela Que agora, é, aqui na paróquia É, depois da missa É, as crianças tem que levar a carteirinha Pra algum responsável, ali, catequista, padre, ministro Assinar, né, que eles tiveram aquela presença ali na missa E a Beatriz sempre observava o Gustavo fazendo isso E a gente já pegou a carteirinha dela Então, tá toda a faceira Então, deu tudo certo ali A gente conseguiu fazer Encontramos o padre Conversamos um pouco Aí, depois, né, estivemos ali com as catequistas ali Com a coordenadora Fazendo a matrícula Tudo tranquilo Deu super certo O Miguel dormiu um pouquinho Demorou um tempo Mas correu tudo bem Aí, depois, continuamos aí Vamos comprar um cubo mágico pro Gustavo E continuamos o restante do nosso passeio Comerou 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 O que é isso? Não é problema, gente. Não é problema, eu falo. Então, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo. Ignorem a minha cara de cansada, porque já é passado das nove e meia da noite. E aqui eu acordo bem cedinho com as crianças, então eu já tô com a bateria no final. Mas esse foi o nosso primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Queria ter gravado mais, registrado mais, mas não consegui. Porque como eu saí com eles pra rua, eu tinha que ficar mais atenta, assim, né? Embora o sábado estivesse me ajudando, filmando, eu não consegui gravar muita coisa. Também de manhã, que a gente faz bastante coisa legal aqui, que eu sempre fico com. Somente com a Alice e o Miguel de manhã e os dois maiores vão pra escola. Então, essa parte também de manhã eu acabei não registrando, né? Então, provavelmente os próximos vídeos serão mais compridos que esse. Se vocês gostaram, deixe aqui o like aqui embaixo, né? O joinha. E comenta aqui pra gente se vocês gostaram. Espero que vocês acompanhem a gente. Então, até a próxima. Tô falando baixinho aqui, porque a criançada já tá dormindo. Ativem as notificações, que vocês sempre vão receber os nossos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau.